Lá de Aparecida, eu venho para Goiânia acionar o Divino Rufino, que está na Avenida Perimetral Norte, próximo ao Jardim Nova Esperança, acompanhando um caso, foi um susto durante a madrugada, um apartamento pegou fogo, num local que tem muitos apartamentos, né Divino? Boa tarde para você. Isso mesmo, Aloares, boa tarde para você e para todos que estão ligados no Balanço Geral. Aloares, esse apartamento que pegou fogo fica no décimo andar de um prédio bastante conhecido ali da região, da Avenida Perimetral Norte. O incêndio foi hoje de madrugada, por volta das três horas da manhã. E quando os bombeiros foram acionados, os próprios moradores já haviam dado início ao combate às chamas. Vamos conversar com o capitão Paulinelli Damasceno, do Corpo de Bombeiros, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa ocorrência. Capitão, boa tarde. Quando vocês chegaram, qual foi a situação encontrada? Boa tarde, Divino. Boa tarde, Aloares. Então, a ocorrência lá, na verdade, só fazendo uma pequena correção, foi no décimo quinto andar. A gente chegou lá, era um apartamento que era ocupado por um pai e duas crianças, né, duas meninas. E aí, a gente chegando no local, a gente mobilizou seis viaturas, 14 bombeiros, e os moradores lá já tinham dado um combate inicial ao incêndio. Outro detalhe, que por sorte, lá no local, a gente tinha um civil lá que tem um custo de brigadiça, então ele usou ali as técnicas certas, ele tem um custo básico e ele conseguiu lá evitar que o incêndio tomasse maiores proporções. Ele conseguiu, então, tomar a decisão rápida ali porque ele tinha conhecimento, mas a orientação para os demais moradores que não têm esse curso, essa técnica é evacuar o prédio o mais rápido possível, não é tentar combater as chamas. Isso mesmo, não é tentar combater as chamas, visto que não tem os equipamentos necessários, não tem o conhecimento. A fumaça ali vai ser bastante tóxica, o que vai gerar danos para a saúde desses moradores. E o ideal é, quer dizer, o recomendável é evacuar o prédio e acionar o corpo de bombeiros através do 193 o quanto antes. O incêndio começou às três horas da madrugada. O pai e as crianças, então, acordaram com o apartamento pegando fogo, é isso? Isso mesmo, segundo relatos lá, o apartamento começou a pegar fogo em um dos quartos, esse fogo tomou conta da cama, dos móveis que tinham ali dentro e começou a se propagar para a sala do apartamento. Felizmente, eles conseguiram deixar o apartamento a tempo, não chegaram nem mesmo a sofrer as consequências da inalação da fumaça. Isso mesmo, eles conseguiram sair do apartamento antes que o incêndio tomasse maiores proporções, foram atendidos pela nossa equipe de resgate e de lá, né, orientados a procurar um serviço de saúde especializado. Vale o alerta, nunca é demais lembrar, em situações como essa, quem estiver assistindo, jamais tentar pegar o elevador, né? Eles estavam no 15º andar, o ideal é ir pelas escadas, capitão. Isso mesmo, outro detalhe que aconteceu lá, com o uso da água, a água foi para o fosso dos elevadores e os elevadores pararam de funcionar. Então, há esse risco também, então, a primeira medida lá é desligar os elevadores, evacuar o prédio e desligar a energia também dos apartamentos. O morador desse apartamento chegou a contar para vocês alguma suspeita? Em qual equipamento pode ter iniciado ali as chamas? É, infelizmente, o morador, quando a gente chegou no combate, ele estava lá e, ao final da ocorrência, ele saiu, acho que preocupado, ou ali com um fato, né, ficou um pouco nervoso e a gente não conseguiu mais contato com o morador. Vocês adentraram o apartamento, em qual situação ficou o imóvel? Não, o imóvel ficou totalmente tomado pela fumaça, os cômodos que não foram danificados pelo incêndio foram danificados, infelizmente, pela fumaça. E agora vai ser feita uma perícia no local? Como é que funciona, capitão? Isso mesmo, nossa perícia de incêndio já foi acionada, ela vai no local buscar ali qual for a causa do incêndio, para que a gente possa melhorar nossas ações preventivas e o síndico do prédio também, segundo informações, procurou a Polícia Civil para uma perícia por parte aí da Polícia Técnica Científica. São duas perícias independentes, então? Isso mesmo, a perícia da Polícia Técnica Científica vai verificar se teve algum crime, se foi causado ou não, e a nossa é no sentido mais de prevenção e melhoria das nossas ações e normas do Corpo de Bombeiros. Capitão Paulinelli Damasceno, muito obrigado pela entrevista. Está aí, Oloares. Felizmente, né, esse incêndio foi controlado aí há tempo. O morador com as filhas, né, são três moradores aí desse apartamento, no 15º andar desse prédio que eu disse que é bastante famoso, bastante conhecido ali na região, na Avenida Perimetral Norte. Felizmente, nenhum ferido nessa ocorrência. Obrigado, Divino, mas foi um susto danado, né? Esse aí que é um dos maiores condomínios que tem aí nessa região, né? Bem no início, né? São 12 torres aí de 20 andares que ficam ali na Perimetral Norte, acabou chamando a atenção e trazendo muita preocupação, né? Mas, graças a Deus, não teve feridos aí nesse caso. Obrigado, Divino. Obrigado aí pela informação.